De volta, esse é Aurélio Decker, quem é que convidou o Lelo? Não, quem não convidou o Lelo pra bancada, eu disse pra Joice, como é que a Joice consegue fazer o Lelo vir até o estúdio, fora da segunda-feira. Eu às vezes imploro, perdoe, ah Lelo fica aqui em segunda-feira pra gente participar da sessão um pouquinho com a gente. E bota eu ainda né, pra estragar a surpresa. A presença era muito bem-vinda desde ontem já. Você estava comentando, Regis? Da revitalização? Da revitalização do centro, a gente falou da questão do calçado, mas assim, com a revitalização que o executivo está fazendo, em nome da Fátima, eu acredito que já vai trazer uma alegria bem maior pra cidade, já vamos ter um turismo maior também, que é um dinheiro bem investido. As pessoas perguntam pra nós, por que que não colocam na saúde? Mas esse dinheiro veio diretamente pra revitalização do centro, da cidade. Então era isso. Muito bem, a próxima quarta-feira a prefeita Fátima faz a, ela dá a informação de como vai ser as etapas né, será uma coletiva de imprensa onde ela vai explicar. Já estamos com o Largo da Canelones ali ocupado né, e em breve começa essa obra que vai ter algumas etapas né. Eu acho que até o final do ano a gente já vai ter algumas coisas um pouco diferentes e até o final do ano que vem sim, a gente deve ter a conclusão desse lindo projeto que está previsto no centro. Acho que a nossa autoestima né, ela merece isso né. Acho que nós vamos merece enxergar de uma outra forma né Carol. Concordo. O pessoal da Feliz tem muito orgulho de ser da Feliz né. Tem muito orgulho e lá a estrutura também é muito boa, o parque, praça, tudo sempre muito bem cuidado, limpo. Isso realmente é importante, não adianta negar e querer investir só num setor. Tem que mesmo investir em todos os setores pra agradar quem faz parte da cidade. Então eu acho bem legal e lá na Feliz também eles estão de parabéns, eles cuidam muito. Tu não sente falta do centro de Novo Hamburgo hoje, eu imagino assim né. Olha eu tenho uma história com o centro de Novo Hamburgo né, já trabalhei muito aqui no centro, já perneei muito por aqui, mas sentir falta sim, sentir falta não sente né. Ele não convida a gente, não é convidativo. Eu sinto falta para Gramado. Então é isso, as pessoas querem boas referências. É colonial, eu sinto falta. Quais são as referências de Novo Hamburgo, Rafa? Pra ti é o Lelo né. Hoje o que te prende muito, tá mais vezes aqui e acaba sendo ele. É, eu venho ver minha família, claro que sim né, que ele tá aí e tal. Eu tenho um amor grande pelo Jornal NH, que é declarado. A Vale TV acabou virando uma paixão minha de alguns anos agora. Eu sempre fugi muito desse meio né, mas... Fugiu de estar na frente das câmeras né, isso que eu tô gostando de ver. Então, mas volta e meia nós acabamos... A gente tá se formando um novo repórter aí. Imagina se ele não gostasse né. Não, mas ele fugiu da frente das câmeras. Sério? Sim, sim. E eu continuo tentando e cá estou novamente né. É isso, não adiante, não fuja da tua sina meu irmão. É, as vezes dizem que a fruta não cai longe do pé né, mas as vezes a árvore tá num barranco né. Talvez a fruta desce a mim. Estou lutando então contra essa lógica aí. A questão de Novo Hamburgo né, vamos lá. Uma vez eu proibia um professor meu, eu estudei turismo em Torres, na Ubra Torres, muitos anos atrás. E lá pelas tantas eu proibia um professor meu de falar sobre gramado. Eu pedi pro professor, eu queria que o senhor não falasse mais sobre gramado, porque a nossa aula de turismo em Torres era assim. Lá em gramado tudo é muito bonito. Sim. Ah, as pessoas cuidam das ruas. Sim. Blá, 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 blá. Eu disse pro professor, vamos fazer o seguinte, vamos falar assim ó. Tá, e Torres? O que nós vamos fazer em Torres? O que que é gramado? Não é nada, era uma Rocha Aipim, com uma terra ruim, nevou, nevou uma vez na vida. Tuvelá ainda é uma Rocha Aipim. Era uma Rocha Aipim gramado, e é uma terra ruim. E aí nevou duas vezes na história. O que que eles fizeram? Vamos fazer um lugar bonito, vamos parar na faixa de segurança. Por que que todo mundo que é de Novo Hamburgo aqui, que é um trânsito terrível, chega lá o pessoal para na faixa né. Por que que não para aqui no Vamburgo? Qual é a diferença? Ai, eu vou para gramado, eu paro na faixa. Nem conta isso então, fica quieto, porque é feio né. Né, porque aqui no Vamburgo eu passo por cima de ti né, sai da frente. Foi feita uma estatística, não sei, a cada 20 carros um para na faixa, enfim. Mas o que que é gramado? Não é nada. Deixa eu fazer essa reportagem para a parte TV. Quantos carros param na faixa. Então vamos lá, o que que é gramado? Não é nada, é só um lugarzinho que as pessoas se juntaram, fizeram uma rua bonita, criaram alguns conceitos e pronto. Podia ser aqui no Vamburgo, mas não é. Gramado existe há quantos anos? 40 anos? Novo Hamburgo tem há muito mais tempo. E gramado foi construído com dinheiro de Novo Hamburgo, boa parte, não esqueçam disso. Mas eles são muito empreendedores né. Claro, eles são visionários. Eles tem eventos todos os meses praticamente. O Rafa tá carimbando a presença dele aqui na bancada de situação. Não, mas é verdade né, que quem não tem cabeça usa as pernas né, então lá o pessoal aproveitou a situação e realmente transformou uma cidade bonita, numa cidade cuidada, numa cidade com segurança, numa cidade com um monte de coisa, mas ela também tem um lado de periferia dela. Claro que sim. O pessoal tá acusando a olhar ali, vai mais pro fundo pra ver se as janelas são de vidrinho, aqueles bonitinhos lá de fora, é complicado né, mas e também ali o poder aquisitivo, o pessoal que visita lá é diferente também, o povo tem um pouco, tem um diferencial assim de educação, o pessoal sabe escutar. Mas uma cidade, uma cidade assim acaba ficando, a Carol tava falando assim de viajar o mundo e de voltar pra casa né, uma cidade assim acaba ficando com uma cultura universal né, Joice, acaba desenvolvendo as pessoas por mais humildes que algumas sejam e também o dinheiro ele injeta infraestrutura né, eu acho que tu falaste de bairros retirados de Gramado que tem, cabeamento debaixo da terra, que é uma coisa que infelizmente a gente vai viver toda essa, esse momento de reformulação do nosso centro e é uma pena, entendo a prefeita Fátima, me explicou isso pessoalmente, não tinha tempo pra refazer o projeto e ele é muito mais caro, e é uma pena que a gente vai perder a oportunidade de abrir todo o buraco do nosso centro e de não encerrar os nossos cabos né, isso é uma, é um exemplo pra isso. A maior diferença que Gramado tem, diferente de nós aqui, é que Gramado é uma cidade que trabalha em conjunto, eles são unidos. Novo Hamburgo nunca foi uma cidade união, aqui sempre foi cada um por si e Deus por todos, então é isso aí, a gente só tá colhendo os frutos que foram plantados na cidade, tem que falar francamente, novo Hamburgo nunca foi unido. Eu acho que a parte voltada pra criança lá, a gente não tem aqui, a parte voltada pra criança, tu colocar a criança junto, a opinar, a ver o que que tá certo, o que que tá errado, o que que eles gostam de ver, o que que eles não gostam de ver, né. Eles ensinam nas escolas a não arrancar a flor da rua, a não jogar lixo no chão. Exatamente. Por isso, Rafa, que eu digo, nosso problema não é segurança, não é nada, não é saúde de nada, é educação, educação, porque a saúde trabalha com prevenção, tu não precisa tomar remédio, tu não ficou doente, tu só precisa se cuidar, então essas coisas tem a educação e lá tem educação, é esse o ponto. Sabe que tem aula de cinema nas escolas públicas, a nossa diretora aqui do movimento, o Léo Peixoto, dá aula nas escolas de gramado sobre cinema. E por que que não podemos ter isso aqui, né? É isso, é um bom detalhe. Mas é algo simples, a gente tem um lugar pra tomar um chimarrão no final de semana aqui em Novo Hamburgo? Dois Irmãos, o pessoal vai pra beira da BR, né, eu acho lindo. Vai, e é legal ficar lá, eu já fui lá, eu já fui lá. O meu filho vai tomar chimarrão e dois irmãos na beira da BR. É, mas olha o tamanho de Novo Hamburgo, falta um espaço bonito, legal. Sabe onde eu tomava chimarrão aqui em Novo Hamburgo? Na Fevalha? Eu acho que é um ponto importante que ela falou, a questão do tamanho de Novo Hamburgo, né? Nós temos que pensar também o seguinte, população de Gramado, se não me engano é 35 mil habitantes. Novo Hamburgo nós somos 250 mil habitantes, né? Então os recursos que Gramado recebe, principalmente do turismo, vão pra 35 mil habitantes. Aqui, se recebermos esse recurso, vão pra 250 mil habitantes. Também temos que pensar nisso, né? Com certeza. Eu acho que os espaços públicos até nos últimos anos a gente teve algumas revisitas a essa lógica, né? O Parcão reformulado. Tá lotado. Olha agora a Lomba Grande, como tá bom o dia a Lomba Grande. Tá fantástico a Lomba Grande. Foi feita a limpeza, foi feita a revitalização. A iluminação apareceu de novo, ela tava escondida, né? Precisava que não tinha, ela tava no meio do mato. Agora apareceu, tá sendo pintado pra fazer ciclovia. Nossa, o Novo Hamburgo nota 10, nossa cidade, ela é fantástica. É o Vale, né? A ciclovia é muito legal. É o nosso Vale. Nós temos muita coisa boa, só que a gente precisa lembrar disso. Nós não somos unidos. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo é... Aquela velha história de cada um fizesse um pouquinho, blá, 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 blá. Mas é só isso. É, uns puxam a carreira e os outros querem sentar em cima. Claro. Todo mundo ajudando, né? Por isso que a nossa Vale TV é unidos pela comunidade, né? É. A gente acredita que sem isso não é possível. Gente, olha a pessoa. Meu pai me ligando, coitadinho do meu pai. Tá tentando, meu pai. Depois eu te ligo, pai. Não rola agora, pai. Não rola agora. Olha só. O que é isso aí, Carol? A bandeira do Novo Hamburgo. Aí eu estou no cume do primeiro vulcão que eu subi na minha vida. Eu e o João subimos no Taranaki, que vai ser o nome do nosso próximo cachorro. Esse é um lugar muito bonito. Esse é um dos vulcões mais simétricos do mundo. Então, ele é perfeito. Ele é lindo. E essa foto foi tirada porque foi um momento muito incrível. A gente queria subir até o cume. Nós somos, né? Aventureiras. A gente não tem prática com isso. A gente não tinha equipamento. Então, a gente começou a fazer trilha. Encontramos um casal no meio do caminho. Eles falaram, não. Não é pra nós. E a gente se olhou. Vamos continuar? Vamos. Vamos até a neve? Vamos. Porque a neve já tinha derretido. Tinha sol lá em cima. Então, foi uma trilha bem difícil. A gente teve que superar vários medos. Enfim, foi bem desafiante. Então, nós subimos até a neve e foi muito emocionante. Levei a bandeira junto. Moro, quantos metros? Se lembra? Quantos metros, Moro? O vulcão, 1.500 metros, 2.000 metros? Mais, mais. Era mais. Ele era bem alto. Aí, é o vulcão lá atrás, ó. Ah, subiu aquilo ali? Só aquilo ali? Só aquilo ali? Só aquilo ali, então. E essa foto é interessante. O vulcão não pode olhar, Carol. Sério? Claro. Óbvio. Eu também. Eu era super sedentária até essa viagem. Depois que a gente voltou de viagem, eu disse pra ele, não, vou começar a correr. Porque se continuar assim, gente, se continuar subindo o vulcão, não vai dar certo. E essa foto... Não tem medo de sair correndo lá de cima, né? A gente tem que sair correndo, porque ele... Não, foi tudo vulcão que já estão morto, né? Ou estão dormindo, né? Eles estão dormindo, né? Dizem que essa história de vulcão inativo, né? Ele pode vir à tona a qualquer momento. Mas se eu ia ficar lá pra olhar, imagina. Mas é, eu queria dormir lá. Pode gostar do que quiser na natureza. Tem um alojamento... Olha que foto linda. Tem um alojamento virtuito lá. Nossa, muito lindo. Esse é no outro vulcão, no Tongariro, aí que foi gravada as cenas da trilogia Senhor dos Anéis, que é chamada de Mordor, né? Então, foi mochilão mesmo. Por isso que eu mostro essa foto, que mostra o mochilão que a gente tava fazendo. E essa foi a primeira vez que a gente foi lá. Ah, e eu tô escorada na nossa campervan, Volkswagen, em 1977. Vocês compraram ela lá? A gente comprou ela, valia a pena. E eu sou mais velha que a minha também. Meu Deus! Eu mereço! Olha, você é meu querido de confete, é isso, né? Eu mereço! Mas tá linda, olha só! O nosso comandante do Brasil foi junto também. Foi junto, a do Brasil, a do Novo Hamburgo e do Rio Grande do Sul. Muito bem. Que massa! Aí, a gente tava na Vila Maori, foi a minha primeira tatuagem. Eu fiz na minha tatuagem Maori com o Maori na Vila Maori. Mas não de bambu. Não com bambu e com martelinho. Não, porque eles... Por mais que tem gente que faça esse estilo lá, que era como eles faziam antigamente, eles não recomendam fazer por questão de saúde, né? Ah, tá. Mas tem algumas pessoas que arriscam, mas eles não... Não recomendam. Não recomendam. Que massa! Eu ia te perguntar isso antes. Eu ia perguntar isso antes, não quis interromper. Olha que foto! Olha aí, ó! Empresa nossa! Hallstar é nosso! O tênis ali, ó! É! É! Isso aí! E aliás, é um cliente mesmo, né? E aí, a gente pegando estrada... Que vida difícil! E a nossa avó tinha tudo dentro. Tinha banheiro, tinha cozinha, tinha nosso quarto. Então, a gente tem um vídeo, até, que tá no YouTube, que é uma semana de chuva dentro da avó. O que fazer? Fez o maior sucesso, né? Porque o pessoal pergunta, nossa, o que que acontece quando chove? Olha aí! E aí, eu e o canguru, um bichinho fofo. Vocês não tem ideia como é fofo. Ele é macio. Pode que cheio de carrapato. Não, ele é trimacio. Nossa! A gente judiou desses cangurus. Botamos boné nele. Não comemos assim? Então, eu até queria experimentar. Mas, como não sei o que cozinha, meu marido, ele não teve coragem. Homem é algo incrível. Ai, que fofinho, bonitinho. O outro, tem carrapato e o outro, já matou pra comer. Então, vocês não tem sensibilidade. Depois que eu vi que o koala, que é aquela coisa fofinha que a gente viu no koala da Lady Dai lá atrás, que ele é cheio de carrapato, eu fiquei com pena dele. É, os koalas. Eles sofrem muito e tem carrapato. O koala tá em extinção, né? Mas o koala dele não é macio como é o de penúcia, né? Nem tudo é o que parece. Mas dá pra fazer casaco? Não. Aí, não. Deixe. Deixe, né? Nem tudo é o que parece, né? É, né? Olha aqui, ó. Tiago Grisa, na audiência, tá perguntando. Sabem de algum projeto pra atrair novas empresas, investimentos para a cidade de Novo Amurgo? Vejo empresas migrando para Campo Bom, Estância Velha e outros estados, porque não atraímos e invertemos essa situação. Não temos mão de obra. Não sei se tem alguma visão, assim, mais explícita. A gente tá recebendo a Boxlex agora, exatamente. Eu não sei a que peste, tá? Mas tinha a questão do parque industrial também, Rodrigão. A falta de... Hoje é ampeditivo, né? Ampeditivo, a falta de espaço dedicado... Mas o executivo tava pensando nessa questão do parque industrial aqui pra Nova Amurgo. A gente tá caminhando na questão tecnológica, né? E onde seria isso, mais ou menos? Tem uma noção? Não, não tenho uma noção. Eles falaram da boa saúde. Falaram da boa saúde. Falaram da boa saúde, é. Ia comentar agora. Só não me botem numa grande. Pois é, falam da... Ao longo da história... Tá tão bonitinho numa grande agora pra botar um monte de... Não, não. Vamos plantar numa grande, por favor. Deixa o problema urbano aqui na área urbana. Vamos misturar as coisas. Olha, gente, assim, ó. O meu pai tá insistindo aqui. Eu tô te vendo, eu tô te vendo. Beijo, papito. Beijo. Obrigado pela audiência, pai. Pedro, a gente tem mais um vídeo aí, né? Rodenbusch também tá olhando a gente. Vamos soltar. Um abraço, Rodenbusch. Rodenbusch que volta na semana, semana que vem nós estamos. Eu já combinei primeiro comigo, com a minha família, de que eu vou reduzir inicialmente, de que eu vou seguir na fisioterapia por um bom período, de que eu quero reestabelecer 100%, porque eu sei que, pra continuar esse trabalho, preciso também estar 100% restabelecido. E quando a gente recebe amor, porque a gente dá amor, mas foi uma quantidade muito grande, muito maior, né? E, assim, pra retribuir, é preciso estar bem de saúde. Muito bem, um spoiler, um teaser da nossa conversa na próxima terça-feira pra poder ver toda ela, gente. Pior é que eu não venho na próxima semana. Tu vai olhar pela internet. É, é, é. A minha sorte é que não vai ter o programa na sexta-feira, não posso dizer que eu faltei, mas também... Mas tu pode poder olhar. Vou olhar, sim. E não posso vir na inauguração também, mas... Não, pra isso não tem desculpa. Eu vou estar viajando. Tem desculpa. Tem desculpa. Tem desculpa. Ai, gente, vamos lá. Ô, Rafa. Tu viu que ele falou exatamente sobre diminuir, né, Regis? Uhum. A rotina, sobre... Eu acho que a pessoa que passa por uma experiência como essa de quase-morte, né? Ficou cinco dias... Incomenduzido, né? Respirado por aparelho. A gente só acorda de outra forma, né? Pra vida, né? Às vezes é uma... Tem gente que não acredita, né? Mas, às vezes, é uma... Digamos assim, uma... É um chamado, né? Divino, né? Tipo, ô, para aí, meu. Dá uma olhada, né? Presta atenção no que tá fazendo na tua vida, né? Então, vamos pegar esse exemplo, né? E, principalmente, isso aí, né? Homenagear em vida, né? Porque o que vale é só o que a gente tem agora. Depois, a gente não sabe pra onde é que a gente vai. E o tempo passa voando, né? Então, fica esse detalhe aí, né? Vocês fizeram um vídeo lindo pro teu pai, né? Homenagear em vida. Funerar a Krause, assistir bem. A Krause assistencial. Foi uma movimentação de quase um ano pra fazer toda a emboscada. E foi de verdade. E foi de verdade. Foi de verdade. Foi de verdade. A emoção dele. E a impaciência dele esperando você. Nós armamos... Claro, nervosinho, né? Não se aquieta, né? Então, a gente conseguiu... E, justamente, isso foi um dos fatores... Um dos pontos positivos. A gente conseguiu armar bem a emboscada e ele... Pá! Caiu feito um patinho, como a gente diz, né? E é justamente isso, pra chamar atenção. E o vídeo foi um sucesso. Viralizou aquela coisa toda, né? E essa é a mensagem, né? Vamos homenagear em vida. Vamos dizer eu te amo agora, não é depois, né? Enfim, as flores são pra vocês. Não precisa esperar o dia do aniversário também. Não, claro que não. Nem data, nem dia da mulher, dia do índio, dia do não sei o quê, né? Tem mais gente que andou aqui, ó. Falmor Silva, grande. Falmor na audiência. E foi um chamado, né? Mas não precisava ser um chamado tão forte assim, né? Mas eu também acho, Rafa, eu também acho que... E as pessoas falam isso quase unânimo, assim, né? Não só um chamado, mas o fato de ele ter sobrevivido, a forma como foi... Eu tive... A competição não levou porque não quis, né? É um milagre, a gente pode falar que é milagre. Tem gente que tropeça e cai e morre, né? Imagina. Ele caiu caminhando em cima dele, amassou e tal. Várias pessoas que me falaram umas coisas assim, que inclusive até a minha mãe falou uma coisa assim de... A impressão que dá é que tem um propósito muito maior pra ele. Eu sempre ouvi muito isso. Eu vi isso de várias pessoas e não era de alguma religião ou nada, eram pessoas que estão falando com o coração, assim. A impressão que dá também é que é um menino que tem uma coisa maior que precisava passar por alguma aprovação, alguma coisa. Não tô falando de religião de nada, né? Eu tô falando do coração, de verdade. A impressão que dá é que ele é uma pessoa que tem alguma coisa no futuro que ele não sabe ainda e nem a gente não sabe, mas ele tem algo especial. Pegue o caminho direitinho que vai ficar tudo bem pra ti, meu filho. Porque os caras estão te cuidando lá de cima, isso é certo, cara. Mas pode ser alguma coisa não tão boa também, né? Porque às vezes a gente é salvo, digamos, da morte, não só por coisa boa, né? Às vezes a gente tem que... Não, pera um pouquinho porque tu não pagou as tuas contas ainda, então tu vai voltar. Porque a morte é uma absorvição muito fácil. O cara vai ali dar um tio na cabeça, pá, morreu, pronto, tá salvo. Gente, ele é um político novinho, a gente tem esperança. Ou pra dar valor pras pequenas coisas. Porque uma das primeiras coisas que o Felipe me falou foi que ele, que graças a Deus, ele conseguiu botar o pé no chão novamente. Depois de cinco dias em coma induzido. Meu Deus. Que graças a Deus que ele conseguiu botar arroz na boca dele. Depois de ter comido papinha. A água batendo na cabeça. Imagina a emoção. O banho foi uma coisa... É. É isso. Depois de ter tomado o primeiro banho. Porque a gente não dá bola, né? A gente não dá bola nessa correria do dia a dia. Eu já trabalhei em um hospital. É um lugar que eu sempre gostei de estar, mas nunca gostaria de estar acamado assim. Porque a agonia de uma pessoa sedada, quando sai daquele tipo de sedação, um tórpido, um negócio assim, e ela começa a ouvir e não consegue se mexer e não consegue... Aquilo é horrível. Só de pensar nisso... Imagina... É angustiante, né? É angustiante. Isso aí... Qualquer... Muito bem. Nós estamos em um oferecimento de Universidade Fevale, Conhecimento para Inovar o Mundo, Peperoni, Pizza e Burger, Sebratel, Global como Internet, Gaucho como você e Lookfair, Fechaduras e Acessórios. E eu tenho um recadinho aqui para dar para vocês. O mês de abril marca um importante passo nos 20 anos da história da Comusa. A partir de agora, os serviços serão regulados pelo consórcio ProCintos. Serão fiscalizados os serviços de água e esgoto, garantindo um atendimento ainda melhor. Com o canal direto da comunicação entre os usuários e o órgão regulador. A prestação de serviços ficará ainda mais qualificada a partir da atuação do consórcio ProCintos. Comusa faz parte da sua vida. Vamos economizar água, né, Rafa? Vamos cuidar bem da sua água. É o que a gente tem, né? Água e vida, né? E a gente já vai se expedindo também, começando por ti, teu ponto final. Foram poucos imigrantes vindos lá do fim do mar. Nós temos que honrar essas pessoas com bravura que vieram de longe com as suas famílias. Chegaram aqui com nada de recurso e fizeram muito mais do que nós estamos fazendo hoje. Cheio de mordomia, com um monte de coisa boa. Então esse é o meu ponto final. Se tantas pessoas vieram lá de longe com as suas famílias e com pouco recurso fizeram tantas coisas. Nós estamos aqui hoje cheio de saúde, cheio de reclamação. Vá a Facebook, vá reclamar, porque viva fora esse, fora aquele, fora aquilo, xinga a prefeita. Ô, para aí, né, meu? Vamos olhar um pouco mais para nós. Inclusive eu fazendo esse comentário, né? Sem reclamar tanto. Vamos fazer mais. Era ele o tímido. Ainda bem que ele tem timidez. Imagina. Imagina. Na audiência aqui, Carlos Fonseca. Parabéns, bancada. Gostaria muito de convidar a todos para o lançamento do livro da mais jovem escritora do Vale do Sinos, Sandra Baldin, abordando sobre inteligência emocional. Vença seus inimigos lá na Blaine Coworking, a partir das 19h do dia 7 de maio. Feito convite para todo mundo aqui, Carlos. Valmorda Silva. Oi, parabéns pelo programa. Abraços. Está também na nossa audiência. Está lidiando. Não, eu estou bem. A família está em peso. Carol Kunz, adorei a tua presença. Seja sempre muito bem-vindo. É um prazer saber que tu vai estar com a gente mais e mais agora no Asport na TV. E eu também vou esperar que você, as duas, que tu e o João, tragam mais informações para a gente dessas viagens que vocês vão continuar fazendo. O que tu acha de documentar isso, hein? Acho uma ótima ideia. Fazer da nossa Vale TV uma janela para vocês. Acho perfeito. Está fechado? É um convite já? Está combinado? Combinado. Vocês estão de prova. Está combinado. Adorei a tua presença. Muito obrigada. É uma honra. Muito obrigada de novo pelo convite. Obrigada a todos da bancada, pela companhia. Mandar um grande beijo para todos os telespectadores, para quem está acompanhando também pela internet. Espero ver vocês em breve. Estarei aí também. Agora eu faço parte também da Vale TV. E um bom final de semana. Obrigada novamente a todos. Você está indo no estágio do Vale? Sim. Tem estado lá? Claro. Agora, dia 13, tem jogo de novo. Dá para ter esperança na Série D aí? Claro. Para mim, quarto lugar chega. É que eu sou muito otimista, né? E eu sou pé quente. Então, ano passado, eu não estava nesse gauchão, né? Eu não pude estar porque eu estava em viagem. Está explicado. É, mas agora eu vou estar em todos os jogos de novo. Eu sou pé quente. Eu vou bater o pé e o Novo Hamburgo vai de novo e para cima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ela vai jogá-la. Ela vai jogá-la. Vamos lá. Importante. E deixo a seguinte mensagem aí, aquilo que o colega já passou, mas dê importância aí para as pequenas coisas aí que a vida é uma só e passa rápido. Muito bem. Olha aqui, ó. PG Gabriela, manda um abraço para a Joyce. Paulo de Rolante, Joyce. Cazuza. Teu ponto final. Até de Rolante me acharam. Essa parte não era para culpar. Não, não. O pessoal de Rolante tem um carinho muito especial. E eu vou fazer que nem a Xuxa. Beijinho para o pai. Beijo para a mãe hoje, que eu nunca mandei. Beijo para você. Beijo para você. Beijo para você. Não, eu quero dar um alô aí para o Geraldo, esse que é o nosso amigo do Facebook. E esse aí também. Já o pessoal de Rolante que está aí, o pessoal de Gramado também. Para o Felipe que me fez chorar. E esse aqui, olha, que me fez chorar também. O meu colega Regis, que... Abre o vídeo. O pessoal vai achar que é esse aqui desse lado. É esse aqui. É esse aqui. Esse aqui. Que fez simplesmente, do nada, trabalhando durante a tarde. Todo mundo sabe que eu sou bem focado quando eu trabalho. Eu olhei meu celular e tinha uma foto do meu avô. Quase choro de novo. Então, com o meu avô foi uma das pessoas que ajudou a construir a Câmara de Vereadores, né? E aí... Ajudou a construir o Novo Hamburgo, né? É. O meu avô ajudou a passar o Lelo de prova. Então, assim, foi uma coisa que eu não esperava. E eu olhei assim, olha o que eu achei. A foto do meu avô pendurada lá na Câmara de Vereadores. E isso me comoveu demais. Então, meu ponto final hoje é dele porque a maior emoção que eu tive hoje foi isso daí. Então, foi... Foi bem legal. Meu beijo. Meu ponto final pra ti. Muito bem. Muito bom. Muito bom. Gente, na próxima semana a gente tá preparando os últimos detalhes pra inauguração da nossa nova Vale TV, né? Nove anos no dia 9 de maio. Vai marcar também o início do nosso ano 10. Então, Vale TV ano 10. Uma nova, nova Vale TV. Mas cada vez mais, Rafa, unidos pela comunidade defendendo os interesses legítimos daquilo que a gente quer pra Novo Hamburgo aqui. Se a gente tá aqui como teimoso que nós somos, né Lelo? É porque a gente quer ver uma cidade melhor pra nós, pros nossos filhos, pras pessoas que a gente ama, pras pessoas que ainda não nasceram. É isso que a Vale TV enxerga como o nosso caminho. A nossa vocação é falar daqui pra gente daqui. Pra gente de Novo Hamburgo, Novo Hamburgo, Campo Bom, Campo Bom, Sapiranga, Sapiranga, Estância Velha, Estância Velha. E é uma grande honra poder contar um pedacinho dessa história através dessas lentes, dessas câmeras, desses microfones. Pra mim tem sido um desafio muito prazeroso, por mais que ele seja evidentemente cansativo, né Lelo? Sem dinheiro as coisas não são muito fáceis, mas a gente com muita honra tá entregando no próximo dia 9. Ao invés desse pequeno estúdio onde a gente tem que trabalhar muito e brigar porque demora pra trocar de lugar pra montar o nosso estúdio, a gente tá passando a ter 8. 8 estúdios onde a gente vai contar cada vez mais com a interatividade do nosso telespectador também. A partir do dia, do dia 9, próxima quarta-feira, às 19 horas, vocês vão poder acompanhar este momento ao vivo, aqui pela nossa Vale TV. Toda a nossa festa, todo esse evento onde nós vamos receber alguns convidados, as pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, as pessoas que apresentam e participam dos nossos programas, empresários, apoiadores, participantes desse movimento. Vocês vão poder enxergar esse momento lindo junto com a gente. Seria muito injusto se a gente ficasse com ele só pra nós. Vocês vão ter a felicidade de poder acompanhar e nós a honra de poder continuar escrevendo essa história junto com vocês. A gente fica por aqui, voltamos na próxima segunda-feira, não ao vivo, mas sempre com a nossa programação, nossa Vale TV. Um bom fim de semana a todos. Até lá. Tchau.